Começou a 14ª legislatura em Espanha. No Parlamento, novas caras, diferentes configurações políticas e uma formação de governo ainda em aberto. Depois da chegada a acordo com o Unidas Podemos, Pedro Sánchez tenta agora cativar a esquerda republicana da Cataluña para a formação do Executivo. Mas com a reeleição de Meryxel Batet para a presidência do Congresso dos Deputados, o PSOE teve já uma vitória. A deputada socialista ganhou com 166 votos graças ao apoio do Unidas Podemos e do Partido Nacionalista Basco. Alfonso Rodrigues, do PSOE, fica com a primeira vice-presidência, Ana Pastor, do Partido Popular com a segunda e Gloria Disso, do Unidas Podemos, com a terceira. A esquerda não conseguiu, contudo, impedir a entrada da extrema-direita no Congresso dos Deputados e o Vox acabou mesmo por garantir a quarta vice-presidência da Câmara Baixa do Parlamento. Já no Senado, outra mulher na presidência. Pilar Job garantiu pelo PSOE 130 votos e ficou à frente da Câmara Alta. As duas líderes do Parlamento Espanhol foram eleitas em segunda volta e por maioria simples. Ao PSOE falta agora garantir a investidura de Pedro Sánchez como chefe do Executivo, assombrada pela questão da autodeterminação da Catalunha. O Partido Socialista Espanhol precisa apenas da abstenção dos catalães, mas as negociações decorrem há semanas e ainda não é possível dizer se Espanha terá um novo governo antes do final do ano.